O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro. Então, nem na hora destes vos vigiar comigo, vigiai em horário, para que não entremes em medas. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu Pai, se não é possível passar de mim explicadas sem que eu bebo, faça-se a Tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e refusais, Eis que é chegada a hora, e o Filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento em que podemos cultuar e louvar o Teu Santo Nome. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pela oração, pelas ofertas, pelos discos, pela entrega, Senhor, que foi feita na Tua casa. Que o Senhor, agora, Pai, possa continuar e nos falar através da Tua Palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor desperte, ó Pai, aqueles que dormem. Desperta, Senhor, aqueles que estão longe e que o Senhor possa chamá-los ao arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Tudo bem, meus irmãos? Nós sabemos que Cristo havia, a pouco instantes, instituído a seia do Senhor. E ali Jesus, então, prediz a sua morte. E diz a palavra do Senhor que, após cantar em um hino, Jesus caminha juntamente com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras, num jardim conhecido como Getsema. Ao chegar a esse local, Jesus disse para os seus discípulos que se assentassem, enquanto ele ia até o jardim para orar. Mas, mais próximo do lugar, ele leva consigo apenas três pessoas, entre os onze que agora estavam, né? Ele leva Pedro, Tiago e João. Estava Jesus para ser entregue aos seus perseguidores. E ele escolheu esse lugar para orar antes do martírio que estava para enfrentar. Um jardim. Interessante a escolha de Jesus. Embora ele sempre se ausentava para esse lugar. Ele gostava muito desse lugar para orar. Mas ele escolhe agora um jardim. E eu penso que não é possível não observarmos um elo de ligação entre a história da humanidade e como ela começa, ali descrito em Gênesis, no capítulo 2, e onde se inicia também a história do pecado humano, conforme Gênesis 3. E ali, onde se inicia, isso é um jardim. Um jardim conhecido como jardim moé. Para os salvos em Cristo, os remidos, a história vai ter no seu ápice também um jardim. Entre o jardim onde o homem falhou e o jardim onde Deus reinará, encontra-se o Gênesis 3. O jardim onde o Cristo sorverá do cálice da ira de Deus, pelos pecados introduzidos no primeiro jardim. O primeiro Adão rebelou-se contra Deus no jardim do Éra e introduziu no mundo o pecado e a morte. Mas o último Adão sujeitou-se no jardim do Getsema e trouxe vida e salvação a todos os que creem. O primeiro Adão pecou no jardim e foi condenado a viver pelo suor do seu rosto. O último Adão, Jesus, foi obediente ao Pai até o fim. No jardim venceu o pecado de Adão, derramando suor em sangue. Jesus foi ao Getsema para orar. Getsema significa prensa de azeite. E quando olhamos o que Cristo estava para passar, nós podemos ver que isto é um nome significativo. Tendo em vista a agonia que Jesus enfrentaria naquele jardim. Naquele jardim Jesus viveu algumas realidades. Eu gostaria então de compartilhar com os irmãos aqui nesta manhã. Primeiro, a solidão. Jesus estava para travar a maior e mais decisiva batalha da humanidade. Jesus ali, antevira o calvário com todo o seu sofrimento e dor. Naquele momento, Jesus estava só. Diz, e chama três dos seus discípulos para o acompanhar. Expõe a eles como a sua alma estava profundamente triste. Revelando ali a sua profunda e completa humanidade. E pede para eles orarem com ele. Mas eles dormiram. Jesus então prostrou-se com o rosto interno. Como que sentindo todo o peso do pecado. Naquele momento, Jesus estava só. Todos nos abandonaram. Um silêncio inserdecedor. Toma conta de Jesus. Marcos diz que Jesus estava tomado de pavor e angústia. Uma profunda perturbação emocional. Verão momentos, meus irmãos, em nossa vida. Em que situações, embora nada comparadas com as que Jesus passou. Mas em situações semelhantes. Que nos levarão a tristezas. E cortará os nossos corações. Nesse momento, perceberemos que estamos só. Nossos amigos. Tão perto, quantas vezes em meio às alegrias. Estarão longe, em meio às nossas tristezas. E a única companhia que temos. É de nós mesmos. Dos nossos pensamentos. E das nossas coisas. A segunda realidade que Jesus viverá é a tristeza. Em versículo 37, que nós lemos, Mateus nos diz que Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. Dizendo que sua alma estava profundamente triste. Até ontem. Que intensidade expressa nessas palavras. É impossível ficarmos indiferentes diante dessa realidade. A tristeza era a tamanha que trazia angústia para sua alma. Embora ali Jesus estivesse expressando toda a sua humanidade. Essa sensação jamais experimenta a Deus. Pois ela estava presente por causa do pecado. Seu e do meu. Pela qual Jesus pagaria. Em meio à solidão e à tristeza. Jesus então volta-se para o Pai. Peço que assim devemos também nos cortar. Possamos estar passando o que for. Em meio à solidão e à tristeza. Os nossos olhos precisam estar impostos. Em Deus. Pois Ele estará sempre conosco. A terceira realidade que podemos ver aqui experimentada por Jesus. É a oração. Jesus saiu do cenáculo da ceia. E foi para o jardim com o único propósito de orar. Levou consigo três dos seus discípulos mais próximos para orarem com Ele. Embora as pessoas do tempo de Jesus tivessem o hábito de orar em pé. Jesus próstata-se sobre o rosto. Algo que nós praticamos hoje como cristãos. Mas não quer dizer que você sempre deve estar ajoelhado. Você pode orar em pé. Orar sentado. Olhar para cima. Os olhos fechados. O importante é a comunhão com Deus. É claro que quando nos prostramos. Estamos ali diante do Senhor. Mostrando toda a nossa imediência. Toda a nossa imediatação. Então Jesus próstata-se sobre o seu rosto. Com o rosto em terra. E derrama diante de Deus o seu clamor. Sua angústia. Sua dor. Sua tristeza. Dizendo. Dizendo. Meu Pai. Abra. Se possível. Faça de mim. Espicalça. Versículo 39. Uma oração. Uma única oração. Se possível. Faça de mim. Espicalça. Esta mesma oração. O mesmo pedido. Por três vezes. Versículo 39. Versículo 42. Versículo 44. Jesus sabia que para. Jesus sabia para o que ele tinha a vida. Ele veio com o propósito. Neste momento. Mas este momento. O deixou-me angustiado. Por saber o que ele iria passar. Ele sabia o que representava para o Senhor. E todo o peso que estaria sobre si. A cada vez a sua oração. Mais intensidade e fervor de Jesus. Colocava na oração. Pai. Se possível. Faça de mim. Espicalça. Sem o que eu o vejo. Afasta de mim. Espicalça. Afasta de mim. Espicalça. Paul Washer. Um missionário. Que. Atuou muito. No Peru. E agora atua. Ele está do lado. Ele disse. Certamente estava pregado. Sobre esta passagem. Que no finalzinho do culto. Uma. Uma menininha. Chegou para ele. E fez uma pergunta. Para ele. Paul. O que tinha dentro de cálice? O que tinha dentro de cálice? E ele ficou assim. Porque ele. A mensagem não levava para isso. E ele. Ficou a pensar. O que é que tinha dentro de cálice? E ele então disse. Dentro de cálice. Estava toda a ira de Deus sobre o homem. Dentro de cálice. Estava a manifestação com Deus Santo. Se viram com o pecado. Era um caso de se amar. Ali estava toda a ira de Deus. Sobre o homem. E Jesus. Iria beber nesse caso. Iria sorprender nesse caso. Iria tomar para aquele caso. Ele estava terrorizado. Com aquilo que haveria de suportar. Ali Jesus. Se faria pecado. E maldito por nós. Conforme nós já vimos hoje. Na escola bíblica. Aquele que é santo. Se fez pecado por nós. O temor de Jesus. Não era o temor da dor. Alguns até dizem. Que Jesus. Não sentiu dor. Porque ele era Deus. Mas ali Jesus é homem. Necessidade do homem pagar o seu pecado. Jesus. Então ele. Não tinha o temor. Por causa da dor. Ele não estava assim. Por causa do escárnio. Que ele iria enfrentar. Na sua caminhada ao gol. Ele não estava assim. Por causa da cruz. Ou dos frecos. Que seriam cravados na sua mão. Ele não estava assim. Por causa da coroa. Cruelamente cravada. Ele não estava assim. Por causa da zombaria. Ele não estava assim. Porque homens. Pecadores. Haviam de dividir as suas vestes. Como um troféu. Ele não estava assim. Por causa da ira santa. O julgamento de Deus sobre o homem. Seria lançado sobre o seu próprio feio. Lucas. Nos relata. Que a sua agonia era tanta. Que ele orava mais intensamente. E aconteceu. Que o seu suor. Se planou. Como gotas de sangue. Caindo sobre a terra. Lucas 22. A ver o fato. Sangue. Que em breve. Seria vertido na cruz. Para purificação. Dos nossos pecados. Sangue. Regenerador. Renovador. Sangue. Separaria. Ou rasgaria. Definitivamente. O velho do separado. Três vezes. Jesus pede aos discípulos. Que olhem. Que vigiem. Com ele. A luta travada. Foi toda dele. Toda dele. Nem a oração. Teve participação humana. Na salvação. Foi toda dele. A luta. Foi travada. Por ele. Somente por ele. Mas a vitória dele. Foi estendida. Para todos nós. Eu gostaria aqui. Nesta parte. De apresentar. Quatro lições. Para nós. Nós podemos tirar aqui. Desta terceira verdade. Chamar oração. Três lições. Para a nossa vida. De oração. Eu não sei. Como é a sua oração. E gostaria apenas. De indicar aqui. Algumas coisas. Primeiro. Jesus diz aos seus discípulos. Vigiai. E orai. Para que não entreis em tentação. O Espírito. Na verdade. Está pronto. Mas a carne. Eu falo. A oração. Meus irmãos. É a nossa arma. Contra a tentação. Somos tentados. Dia dele. E quando somos salvos em Cristo. Continuamos a ser tentados. A tentação não deixa de existir. Talvez ela até amplifique. Qual é a arma que nós temos? Vigiai. E orar. Vigiai. E o sentido de observar. Estar atento. E orar. Orar. Para não cair em tentação. Mas ela também é. O caminho para. Evitarmos. Ou abrandarmos. Os nossos sofrimentos. E angústia. Foi o que Jesus fez. Orou ao Senhor. Por causa da sua angústia. Por causa do seu sofrimento. Segunda lição. É que a oração é. Incessante. Incessante. Jesus pediu ao Pai. Por três vezes. Afasta o menino explicado. Orar e vigiar. E sempre. Sem cessar. Nosso clamor. Chega dentro de Deus. O fato de você orar. Incessantemente. Como Jesus fez. Não quer dizer. Que você deva. E punir o ato. Em vãs repetições. Mas você pode apresentar. Dentro do Senhor. As suas causas. Continuamente. Continuamente. Mães repetições. É aquela coisa. De ficar. Aqueles cumpridos. Aquelas coisas. De algumas igrejas. E fica repetindo. Na oração. A mesma palavra. Não. A oração. É uma conversa. Com o Pai. E essa conversa. Que você tem hoje. Você pode ter amanhã. Com o Pai. Sabe. Com o seu filho. Quando quer alguma coisa. E você. E ele pede. Onde é o Pai. Me dê isso. Aí você. Falta uma resposta. Assim. Em vazio. Aí no outro dele. Chega para o Pai. Me dá isso. E ele vai ficar te pedindo. Até você. Dizer uma palavra. Para ele. Sim ou não. Sim ou não. Se você falar sim. Vou te dar. Ele não vai te pedir. E se você falar. Não vou te dar. Talvez. Ele continue o pedindo. Mas. Eu já sabe. Que você não vai dar. Eu penso que. Diante de Deus. É assim também. Nós pedimos as coisas. E por causa. Das nossas limitações. E fraquezas. E por causa. Das tentações. Que advém sobre nós. Nós devemos pedir. Sem cessar. Sempre. Terceira. A atenção. Que eu tiro aqui. Dessa questão da oração. É que às vezes. Precisamos. Irmãos. Em nossa ajuda. Uma oração. Jesus levou. Três discípulos. Levou os onze. Mas três. Para ter uma intimidade. Para expressar. Ele disse para os três. Meu coração está. Tremendamente. Amustiado. Ele não falou isso para os onze. Ele falou para três. Os outros oito. Será que eram mais fracos? Será que não eram tão de confiança? Não. Não é isso. É que aqueles três eram próximos. É aqueles que Jesus. Tinha tido mais intimidade. Pedro. Que ainda haveria de legado. João. Aquele que estava só ao pé da cruz. E Tiago. Ou seja. Aqueles que estavam mais próximos dele. Ele foi então. Que pediu. Jesus. Jesus então levou esses três. Mas eles falaram. Quando alguém pedir ajuda em oração. Por algum rotina. E você se comprometer em fazê-lo. Faça. E às vezes a gente tem aquela rapidez. Alguém falando. Meu irmão. Estou passando por uma situação. Assim, assim, assim. Você fala. Eu vou orar por você. Dois minutos depois. Você já esqueceu. Ou seja. Foi invasivo. A tua resposta. Eu não tenho sentido. Se você disser. Meu irmão. Eu vou orar por você. E você for igualzinho a mim. Que não lembra. Daqui a um minuto. O que você falou. Escreva. Tem um caderninho de oração. E vai lá e escreva. E aí coloca lá. Fixado. Então, algum lugar. Você não vai esquecer. Falou que vai orar. Ora. Não podemos fazer com os receitos. E dormir. Muitos têm dormido. Os propostos de Deus. Por isso que nós devemos orar ainda mais. E a quarta missão. E a última. Que é a respeito da oração. Jesus nos deixa. É contrariado. E se ouve em cima. Diante dos nossos olhos. Estão os nossos problemas. E a vontade. É que Deus os atenda. O mais breve possível. E sempre. Se tem algum problema. Você acha que. Pega o telefone. Espiritual. Liga para Deus. E fala. Deus tem um problema. E aí Deus. Manda a resposta. Essa é a nossa convicção. Essa é muitas vezes. O que nós pensamos. E sentimos. Mas. Não é assim. Não é dessa forma. Jesus mesmo. Diante desse terrível sofrimento. Ele clama ao Pai. Mas ao final da oração. Ele deixa a resposta. Para o seu pedido de coração. Ele mesmo faz o pedido. E ele mesmo dá a resposta. Ele diz assim. Todavia. Não seja. Não seja como eu quero. Não seja como eu quero. E sim como tu queres. Mateus 26. E o pedido. Não seja como eu quero. O nosso coração é enganoso. O nosso coração. A vista de problemas. Nós queremos aquela solução. Mas será que é o que Deus quer para o nosso amigo? Será que realmente é o melhor para o nosso amigo? Quando nós apresentamos o nome do Senhor. É porque nós confiamos no Senhor. Então nós devemos deixar na vontade do Senhor. Uma vez que nós confiamos. A sua boa vontade. E santa vontade. Você pode querer da sua forma. Mas Deus é que tem a resposta. Desde o diante das maiores aflições. A nossa oração seja sempre. Como tu queres. Seja feio. A sua vontade. Então. Use-se. Diante da soberana. E perfeita vontade. Que Deus. Voltando às questões apresentadas. Sobre as realidades de Jesus. Ali no Getsemane. A quarta questão. O Getsemane. A consolo. Versículo 22. 43 de Lucas. Na que lhe apareceu um anjo. E o consolava. Só Lucas. Fala a respeito. Deste anjo. O conforto foi enviado. Não a resposta. Nas nossas aflições. Nos momentos mais difíceis. Deus lhe dará o consolo necessário. Não necessariamente o anjo. Deus não nos abandona. Mesmo que não oçamos a sua resposta. O silêncio está. Nossas lutas corporais e espirituais. Nós nunca estamos sozinhos. Pois Deus estará conosco. Se preciso. E aqui eu chamo a atenção. Se preciso. Se preciso. Não quer dizer que seja assim. Deus enviará os seus anjos. Para nos confortar. Nós não os vemos. Mas eles estão lá. Mas nós. Temos o Espírito Santo. Que nos conforta. Quando Cristo nos diz. Na oração intercessória. Ele nos alegrará. O Espírito Santo. Que nos confortará. Que nos ensinará. Que nos falará todas as coisas. A quinta realidade de Jesus. Apresentada ali em Getsemane. É um Getsemane da vitória. Em João 18. Diz que depois disso. Judas. O que o traiu. Juntamente com a escolta e guardas. Chegam ali. E Jesus adiantou-se e perguntou. A quem buscais? Responderam a Jesus. O Nazareno. Então Jesus lhes disse. Eu sou. Quando eles ouviram isso. Diz a palavra. Que eles recuaram. E caíram. No terra. Paulo em Filipenses 2.10. Diz que ao nome de Jesus. Se tome. Todo o joelho. Após Jesus ter orado. Ele levanta-se pronto. Para cumprir. A vontade do Pai. Ele se entrega. Não derrotado. Mas ele se entrega. Vitorioso. É ele que se entrega. E ele se entrega. Para vencer todo o pecado. Ele se entrega. Para dar sua vida. Para o resgate dos seus. Ele se entrega. Ele se entrega. Ele se entrega. Com a expressão de autoridade. Sou eu. O nome solene de Deus. Eu sou. Jesus estava dizendo. Agora. Eu estou pronto. Para efetuar. Para efetuar aquilo. Para nos livrar dos pecados. Para nos livrar a Deus. Ele ressuscita. Está sentado a direito do Pai. Para continuar a sua obra. Agora. Intercedendo. A vida dos céus. Salvou. E intercede. Até o dia em que ele. Literalmente. Virá buscar os céus. Para estarmos juntos. Literalmente. Por isso. Por tudo que ele passou. Até mesmo ali no Getsemane. Ele entende o nosso sofrimento. As nossas dores. A nossa solidão. O nosso chorar. Porque ele experimentou tudo isso. Então ele. Diante do Pai. Apresenta e diz. Eu sei. O que é passar isso. Eu sei. Por isso o Pai. Coloca em Deus. A tua paz. A segunda aplicação. Nossas vidas. Nós temos amigos e familiares. Muitos estão conosco. O nosso querido. Mas haverá momentos. Em que terás a sensação. Que todos te abandonaram. E se sentirá tal o sol. O ponto de pensar. Que até Deus o deixou. Mas eu quero dizer. Que ele nunca nos abandona. E é mesmo. Nas horas mais difíceis. Quando buscamos. De todo o coração. Que poderemos. Sentir a sua presença. Mais de perto. Jesus estará. Sempre conosco. É a sua promessa. Eis que estarei convosco. Até a consumação dos séculos. Terceira aplicação. Ore sempre ao Senhor. Confiando que as suas orações. Chegam diante dele. Mas deixe que a vontade de Deus. Se curta. E se ouve. Quarta missão. Ou quarta aplicação. Você pode estar passando. Por dores e aflições. Pode estar se sentindo abandonado. Até mesmo estar em lágrimas. No seu silêncio. Você pode estar passando. Por uma luta que ninguém sabe. Mas Deus sabe. E ele conhece o seu coração. Então clame. Em Deus. E considerar. A vitória. Aqui um também. Última aplicação. Experimente. Colocar-se diante de Deus. Eu li uma frase. Num livro cristal. Que eu não lembro qual foi o livro. E nem lembro quem era o autor. Mas eu lembro da frase. E ela diz assim. Toda vida tem o seu jeiticeiro. E todo jeiticeiro tem o seu anjo. Deus nos enviou o seu filho. Para morrer dos nossos pecados. Enviou o Espírito Santo. Para nos confortar. Ensinar e consolar. E se for preciso. Ele enviará anjos. Para nos guardar. Mas atenção. Atenção. Esta figura que muitas vezes. Enche os nossos corações. Daí em Deus há um alerta. Contra isso. Cristo é superior a gente. Então se apegue a anjos. Tem gente que gosta. Ah, eu vi anjos. Eu recebi uma visão de anjos. Desculpa. Eu vou frustrar você. Porque a visão que nós temos. É de Deus. E sim. Ele tem anjos. As suas ordens. E ele dará ordens a esses anjos. Para nos livrar do salvado. E nos guardar. Mas você não saberá. Porque senão a glória do anjo. Não é de Deus. A glória é de Deus. Por isso você não verá essa figura. Você não sentirá essa figura. E você não deve exaltar essa figura. Dizendo. Olha, eu vi um anjo. Um anjo não é parecido. Falou tal coisa. A palavra do Senhor diz assim. Se até mesmo o anjo vier. Dizer alguma coisa. Que seja contra o Evangelho. Ou fora do Evangelho. Que seja anáximo. Então, cuidar. Volto a dizer. Anjos são ministradores de Deus. Eles estão debaixo das ordens de Deus. E você nunca verá um anjo. Porque a glória é de Deus. É Deus exaltado. Até mesmo através de anjos. Lá no Salmo 91 está escrito isso. E dará ordens aos seus anjos. A nosso respeito. Para nos guardar. Meus irmãos. Esta semana. Nós viveremos como cristãos. Uma semana muito grande. Na sexta-feira. E é conhecida como sexta-feira santa. Jesus se entregará. Ou se entregou. Uma representativa. Pelos nossos pecados. Para nos receber uma graça. E a graça da Salmo. Então, durante esta semana. Só não sei ainda a hora. Porque amanhã eu tenho compromisso. Não sei que hora eu chego. Então. Mas todo dia. Durante esta semana. Nós vamos fazer algo que eu já faço. Há algum tempo. Falar um pouco sobre os últimos dias. Resolva a última semana de Jesus. A conversar no domingo. Foi hoje. Até o domingo. Da vitória. Da ressurreição. Para ser o domingo. Como só ser o domingo. Então, todo dia. Depois eu vou me convicar. Todo dia. Vamos ter uma mensagem. A respeito da segunda-feira de Jesus. Terça-feira de Jesus. Quarta-feira de Jesus. Que Deus nos abençoe. Irmão de Jesus. Vamos orar. Pai, nós que agradecemos a Deus. Pela tua palavra que foi nos colocada, Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos guardar. Sabendo, Deus, que temos um intercessor dentro do Senhor. Nosso Cristo. Aquele que deu a sua vida por nós. Que nós possamos, Senhor Deus, exaltar e adorar aquele que morreu por nós. Aquele que venceu a morte por nós. Aquele que nos levou do pecado, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Que nós tenhamos, Senhor, uma semana de reflexão. Eu penso que todos os dias deveriam ser de reflexão. Mas que em certos momentos, estamos mais aptos a isso. Por isso, nós conseguimos, Pai, esses momentos. Que nós possamos refletir sobre a tua palavra, sobre o teu Cristo, Senhor. No nome de Jesus, conserve-nos a semana de bênção. Conceve-nos uma semana com saúde e paz, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e do Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos, agora e para sempre. Amém.